Fala galera, eu sou o Júnior da NET E eu sou o Will Nós somos do canal Loop Infinito E a Clara convidou a gente pra vir aqui falar com vocês sobre o iPhone 11 Pro Max E o assunto desse vídeo é entretenimento com o iPhone 11 Pro Max Quem gosta de se divertir? Todo mundo quer se divertir Pra se divertir num smartphone você precisa de uma tela que tenha qualidade O iPhone 11 Pro Max tem uma tela Super Retina XDR Nome bonito, hein? O nome impressiona, mas a tela impressiona muito mais Que ela tem alta fidelidade de cores e um brilho, ó, que realmente é forte São até 1.200 nits Pô, mas você também precisa de conteúdo É isso aí, e pra sua diversão ficar ainda mais completa E você ficar por dentro dos filmes que acabaram de sair do cinema Séries mais comentadas, esporte e muito mais Tem o Now E você sabe, né, que o Now tá na Claro E ainda quem tem o Claro Pós tem o dobro de internet pra curtir todo esse conteúdo E também ver o nosso canal no YouTube E tá, você vai querer maratonar Mas pra maratonar, você precisa do quê? Bateria Bateria é o seu assunto, né? Pois é Você precisa de bateria E o iPhone 11 Pro Max tem uma bateria, ó, parruda Ela é forte Uma das melhores do mercado e aliada ao processador A13 Bionic Tudo vai rodar lisinho, com eficiência energética Então se você gostou dessas dicas de entretenimento Vem aqui pra Claro pra conhecer o iPhone 11 Pro Max E também pra saber o que a Claro pode fazer pra turbinar a sua experiência Valeu galera e até a próxima Tchau 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 Tchau